Vou mostrar uma foto do César de 14 euros. Meu Deus! Ele será o dono do ginásio na quadra. O dono do ginásio, o dono de tudo na quadra. O quadro. Majin Bu. Carlão nunca errou essa bola, nunca errou, nunca errou. Carlão é o 13 do ex-plan. O vici assim ficou certo. O vici aí não tem nenhum acerto que ele é bono. O vici aí está indo até a linha ... Não tem nenhum acerto que ele é bono. tentando essas coisas não é novidade não é novidade